e quem vive na correria do dia a dia e ama um sanduíche quentinho preparado na hora não abre mão de ter em casa uma boa sanduicheira não é mesmo e se você está procurando por uma fica neste vídeo que vamos te mostrar cinco modelos que cabem no seu bolso em quinto lugar sanduicheira Agrato SA02 saborei lanches deliciosos e saudáveis com praticidade e rapidez a sanduicheira Agrato é perfeita para preparar aquele lanche ou um bom grelhado tudo com muita praticidade é fácil de usar e é fácil de limpar possui chapas estilo grill você pode preparar vários tipos de sanduíches ou mesmo grelhar carnes leves possui luz piloto as luzes indicam quando a sanduicheira está ligada ou em aquecimento fácil de limpar possui camadas antiaderente facilitando na hora de retirar os seus alimentos e da limpeza este é o modelo mais barato de nossa lista e você pode conferir o valor pelo link na descrição do vídeo em quarto lugar sanduicheira mini grill gourmet chapa dupla e com revestimento antiaderente multi laser nosso quarto lugar ficou com o modelo da multi laser CR043 se você está procurando uma opção fácil e prática de preparar seus lanches ou até mesmo grelhar vegetais carnes peixes ou frangos esta é uma ótima opção compacta a sanduicheira mini grill da linha multi laser gourmet tem um tamanho ideal para as suas necessidades com 750 watts de potência ela prepara até duas poções lanches mais gostosos e sem grudar a griva e sanduicheira é antiaderente e permite a preparação dos alimentos sem fazer com que ele grude na sua superfície o preparo ainda pode ser feito sem óleo resultando em mais saúde e leveza para suas refeições confira o valor na descrição do vídeo em terceiro lugar sanduicheira e grill britânia o modelo da britânia possui chapas com revestimento dura mais antiaderentes evitam que o queijo gorduras e outros ingredientes grudem grelham de maneira uniforme os alimentos deixando os perfeitos dos dois lados é fácil de limpar e pode ser guardada na posição vertical compacta e prática possui base antiaderente e porta fio com garantia de um ano tem boa avaliação para os consumidores e você pode conferir o valor pelo link na descrição do vídeo em segundo lugar sanduicheira e grill press inox filco o modelo da filco ganhou nosso segundo lugar com ela você prepara até dois sanduíches de uma só vez grelhar hambúrgueres carnes peixes e vegetais fica fácil prático e rápido com a sanduicheira e grill filco suas placas são onduladas e antiaderentes facilitando a limpeza a gordura escorre para a bandeja que pode ser levada facilmente proporcionando maior praticidade e para que sua única preocupação seja cozinhar sua base é antiaderente evitando a queda do produto e possíveis acidentes além de possuir trava de armazenamento e sistema porta fio proporcionando facilidade na hora de guardar com boa avaliação pelos consumidores possui nota de 4,8 de 5 em primeiro lugar sanduicheira e grill press inox britânia o grill master press da britânia além de lindo é muito prático ele pode ser utilizado como sanduicheira ou como grill na posição aberta em 180 graus você prepara sanduíches carnes hambúrgueres legumes a chapa superior articulada com ajuste de altura com cinco níveis de regulagem seletor de temperatura com três níveis de ajuste o modelo da britânia acompanha coletor de gorduras com encaixe diagonal seletor de temperatura luz indicadora de funcionamento luz indicadora de aquecimento placas removíveis para limpeza placas onduladas com revestimento antiaderente cinco níveis de ajuste de altura três ajuste de temperatura acompanha uma espátula para auxílio na limpeza alça de baquilete e alumínio com toque a frio pés antiaderentes e acabamento em aço inox e para te ajudar a escolher o modelo que mais combina com você deixamos os links de todos os produtos na descrição do vídeo comprando pelos links abaixo você ajuda o canal especial a trazer mais guias de compras como este e se esse vídeo te ajudou deixa seu like e se inscreve no canal para mais guias de compras como este até o próximo top letrinhas